e aqui qual essa aqui ó tá pronta para tirar essa aqui não dá para ver direito aqui tá com espinho aí soltou e aí a gente mostra mora aí é tem uma casa olha lá que legal tem gente morando tem que ter cuidado com as espinhas aqui é muito bonito né esse restaurante letícia onde Cerola eu já comi, mas tem que ter cuidado com as espinhas. É, olha essa, que linda, que bonito, deve estar gostoso, eu acho que tá bom, agora eu tenho que apagar. É, o Felipe tá um sucesso, a galera filmando o garotinho velho, já dá uma bala pra ele.